Santo e adorável Espírito, fazei-me escutar a vossa amável voz. Refrescai-me com o vosso divino sopro. Quero ser para vós como leve pena, a fim de que o vosso sopro me leve para onde quiser e eu não lhe ofereça a menor resistência. Há um olhar sedento de amor Mãos tendidas ao pão repartido Tua luz brotando vida Sacia a nossa fome Há uma voz que grita em silêncio Pés descalços na lama do mundo Teus pés juntam-se aos nossos Peregrino da vida Nas tuas mãos, ó Pai Meu espírito entrego Meu ser eterno Nas tuas mãos, ó Pai Meu espírito entrego Meu ser eterno Meu ser eterno Amém Tende no meio do povo E o profeta nos fala de Deus Vida feita pão de paz Põe só em Deus a tua confiança Reconhece diante dele a tua pobreza e incapacidade Espera tudo da sua grandíssima misericórdia Meu espírito sopra onde quer Quando este fogo devorador vem a nós Parece que deveria reduzir-nos a cinzas Mas não, não faz No extremo do seu amor Deseja transformar-nos e mudar-nos no seu próprio amor Quer tornar-nos um com Ele no Pai Nas tuas mãos, ó Pai Nas tuas mãos, ó Pai Meu ser eterno Nas tuas mãos, ó Pai Meu ser eterno É eterno Nessa Nessa Amém.